Então sai do pé Me deixa descansar Qual que é Se eu só pediu me amar Demoro Tô deixando rolar Pra mim já acabou Não vou mais procurar Já tô cantando das intrigas das amigas Tô inocente na ausência das que quica Joga a cabeça com tudo, neném Só me entenda, eu sou de ninguém, não Pois o mundo gira, você voltou, se questionou Só porque me viu nos kit Só vai segurando, ela tudo segue chamando Nos falantes, tô sem limite Os nicos se atacam, hoje nada me empaca Só 10 gols de placa Trajeca e na taça, jogando elas passam E aí, germate flambo Ela demonstra isso pra ti Fica com ela Sabe? Dá pra ela a oportunidade dela De ela ficar contigo Então sai do pé Me deixa descansar Qual que é Se eu só pediu me amar Demoro Tô deixando rolar Pra mim já acabou Não vou mais procurar Então sai do pé Me deixa descansar Qual que é Se eu só pediu me amar Demoro Tô deixando rolar Pra mim já acabou Não vou mais procurar Não vou mais procurar Obrigado.